Fala galera, aqui é Sérgio Telles da Academia Pro Vida para falar com você que sofre diariamente com dores musculares, principalmente você que é sedentário e sente muitas dores nos braços ou nas pernas e principalmente na cervical. Curte só! Três alongamentos essenciais para você fazer onde você quiser. Primeiro, entrelaça seus dedos, joga os seus braços lá para frente, o ombro estendeu, deixa a coluna alongar mais para frente ainda e fica durante 15 segundos. O mesmo você vai fazer nessa posição pegando o seu punho, puxa para baixo, faz a mesma coisa no teu outro braço, tanto para frente quanto para trás. E o último alongamento, eu vou lá embaixo, desço com as minhas mãos pelas minhas pernas, com os joelhos estendidos e fico. Quando você subir, relaxa seu corpo. Três alongamentos essenciais para você que tem dores nas pernas, na cervical e no seu braço. Galera, curte, compartilha, marca um amigo se foi útil aí e partiu para a vida! Uhul!